Após se inscrever no canal, não se esqueça de clicar nesta engrenagem e a seguir clicar nesta caixa de mensagens. Assim, se caso o YouTube lhe trollar, você poderá ainda continuar seguindo o conteúdo dessa bagagem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Certos sacrifícios terão que ser feitos. Elton, o que aconteceu pra você falar com esse ânimo tão fácil, velho? Ah, uma imagem vale mais do que mil palavras. Nesse caso, serão duas imagens. Bom, dá só um visual aí. Muito bem. Exatamente. Tietchan Konami deu flag em mim. É isso mesmo. Os primeiros flags que eu tomei no ano, por incrível que pareça, hein? E é isso. Eu notei que os trechos que eles deram flags, deram justamente cutscenes, teve meio que um trecho da rádio, enquanto estava rolando uma conversa na rádio. Então é isso, meus caras. A partir desse ponto, desse jogo, todas as cutscenes e barra conversas de rádio eu não vou poder mostrar. Somente realmente gameplay pura na lata. É isso. Eu quero muito jogar esse jogo. Eu quero relembrar Metal Gear. Talvez a experiência vale para os outros que eu quero, especialmente o 2 e o 3. Principalmente o 3, porque eu tô louco para jogar ele, conhecer de fato pela primeira vez. É, eu nunca joguei. Já repetindo o que eu disse, eu só joguei o Ryzen e este. Então é isso. Peço desculpas. Peço desculpas. Mas se realmente quiser acontecer a mesma coisa, vai ter que ser desse jeito. Então, eu peço novamente desculpas aqui. E é isso. Vamos continuar esta bodeca. Bom, vamos lá, né? Peraí, essa já é boa o que é aqui. É aqui. E aqui de novo. Bom, temos que voltar lá para aquele andar. Opa. Vamos lá. Vai. Holy shit, my God shit. Beleza. Tem uma parte do cartão nível 2. Eu vou ter que subir lá em cima para pegar. Ah, ah, ah. É, tem uma câmera maldita ali. Peraí. Peraí. Foi. Beleza. A caixa está na mão. Só confirmar aqui. Eu sou uma caixa. Ninguém pode desconfiar de mim. É uma brincadeira. Pode ser. Mas vamos lá. E é isso. Se eu me recordar bem, eu acho que o detonado está certo. Sim, eu só optei pelo detonado para essa coisa que eu vou fazer agora. Neste ponto, eu tenho que conversar com a Merle. Então, vamos ver. Eu vou ficar aqui. E vamos lá. Se eu me engano, é 14015. Se o detonado estiver correto. E é isso. Se ela aparecer, eu vou ter que cortar o vídeo. Certo, meus caras? Infelizmente, as coisas terão que ser assim. Vamos ver. Gotcha. Mas, peraí. Peraí. Esse puto não tinha que estar na parte de baixo? Produção. Eu não entendi essa. Ai, filho da p***. Beleza. A porta abriu. Só que eu estou meio fudido aqui, se não percebeu. Onde é que a gente estava? Assim. Ai, f***. Gordem, uai, sister. Toma. Ai, beleza. O problema é que o cara vai reposicionar. Se ele acordar, ele vai se reposicionar nesse ponto. Ai, f***. Olha aí o que eu falei. Hum, essa sala é nova, velho. Ah, beleza. Beleza. Precisava lembrar desse detalhe. Foi bom. Dá pra ser c***, vira loco? P***. Obrigado. Ai, 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 fui visto de nerf, de nerf, de nerf, de nerf. Droga. Vai embora, vai. Se eu for ali embaixo, vai chamar a atenção do outro. Eu vou ter que, tipo assim, enganá-lo aqui dentro. Pronto, enganei. Ai, f***. Ai, filho da p***. Se eu descer ali embaixo, eu tô f***. Ah, meu pai. Vai, vai, vai embora, vai embora. Agora f***. Ai, eu esqueci do... Ai, a vida é f***. A vida é f***. Eu esqueci do... Da ração. De novo. Eu sou um animal. Vocês podem me xingar. Eu mereço sofrer bullying. Ah, de novo. De novo, velho. É incrível. Dane-se a ética. Pronto. Vai a merda. F***. É, você não pode usar armamentar. Agora f***. 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 Que bosta. Eu tentei ser... Eu tentei ser gentil. Eu tentei. Já tem o substituto vindo. Morreu, morreu. Foi pro inferno. Foi pra PQP. E eu... Mas... Vai estar respondendo o cara a f***. Feio. Ahn... Respaldo. Cacete, irmão. Opa. Oh, 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 oh. Oh, oh. Já tinham reparado... O que ia acontecer? De novo. Agora f***. Eu tô me f***o pra descer a porra de uma escada. É incrível, velho. Ai, ai. Vamos lá. Recursos. 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 Vamos usar os recursos. Fire Marrow. Beleza. O pior já foi. Ai, ai, ai. Vamos lá. Vamos lá. Já vou pôr o car... Oh, é? A ração? Né? Eu tô... Não esquece de pôr a ração. My God. Nubiza é f***. Ah, eu esqueci de conversar com a Merly. Dá pra acreditar? Pera aí. Vamos... Vamos pôr parte. Beleza. Vamos de novo Conversar com a nossa queridinha Se agacha e vai Beleza, agora é esperar A nossa cara abrir a porta da esperança Silvio Vamos lá O puto tá lá em cima Filho da puta É ele mesmo Aquele ali é o outro lá Aquele lá predestinado a morrer Que eu não vou perder meu tempo não Vamos esperar ela abrir a porta Agora Epa, esse puto tá ali, deixa quieto Se não me engano aqui tem um Rachel Vamos ver, até que ela me ligue Vamos aqui rapidinho pra ver se tem Bom, é isso, vamos cortar o vídeo Obviamente eu vou ver Só pra ver se realmente aqui tem um Rachel Se eu peguei esse Rachel Não quero tá com a life No talo, porque agora Se eu não me engano, o chefão É o Tank E é desnecessário dizer que eu acho Que eu vou adubar nessa porra Então, né, né, né Só pra confirmar Tem um rei Diz que tem Por favor Oh, oh my god Eu acho que não tem Não, tem sim Vem aqui pro papai Eu preciso de você Só confirmar Eu vou dizer mesmo Diz que é É, é claro que é Que eu vou te ver Pra cima Pontinho, pontinho Bom, é isso Se eu não me engano Opa, tem Se eu não me engano Tem umas minas aqui Olha lá, ó Ó Eu sei pra que É pra dizer sobre essas minas Exatamente o que eu tô pensando Pegar essas porra aqui Tô ligado Eu sei pra que Vocês tão ligando Eu sei pra que Pra eu pegar Pra falar que tem minas aqui Eu posso pegá-las se eu quiser É o que eu tô fazendo Até é bom pegar elas Pra eu evitar problemas Contra o Raven E o tanque Lezerito É que Beleza Vamos lá É ele mesmo É só eu enfrente E encararar ele A tática que eu não me engano Pra enfrentá-lo é Usar Esse chef E depois usar a granada E ficar se movendo Em zigue-zague E fugir do caião principal Partiu Partiu Gente Vamos lá E começou a batalha Infelizmente Agora vai ter que ser assim Meus caros É Esse primeiro tira de propósito Esse primeiro tira de propósito Agora a fraqueza Está aberta Eu tenho que atirar Dentro da cabine Do piloto Vamos lá Deixa eu colocar A ração É o tom Isso Vamos começar Tem que fugir do caião Cadê ele? Lá É lá Vai é marrom Vamos lá É agora Isso Acho que acertei Ah Até que eu me dei Vamos lá De novo Errei Agora eu errei Confesso Minha nob Peguei Peguei Errei Ai Ai F*** Holy Shit Meu Deus Vamos lá De novo De novo De novo Se vira Ai Meu Deus Isso Confunde ele Ai F*** É Que atinge Ah Tá f*** Hein Ah Shit Pô Tem mais Tem mais Ali Pauzei Deixa Obviamente De propósito Pra dizer É isso É isso Você tem que fazer Seu legerento Vamos lá Chefe De novo Tá apanhando Que bosta Velho Ai Cê fica Vé Cê esquece Achar as p*** Sai do canhão Canhão Estoura Vai Ai Maldito Vamos lá P*** Aí Vai trocar Pelo outro Agora Se f*** Trouxa Mas eu sei que ainda tem o outro Abiguinho Na p*** Vamo lá De novo Fica E agora vamo de lá Peguei Omitei E é isso Mais Mais life E uma nova área Está aberta Bom E é isso Aí caros Vamos finalizar Então aqui o vídeo Espero que Então que Apesar desse Pequeno detalhe Que eu falei Que agora Metal Gear Vai ter que tomar Eu espero Eu espero que Que vocês Ainda possam Continuar Acompanhar Essa bagaça Depois Depois eu vou Ali Né Ai Agora Tem um Guardinha Agora Tem um Guardinha Ali Mas vamos Por parte Se curtir Esse vídeo Deixa o seu Põe Com o seu Like Adicionando Essa bagagem Se inscreva No canal E é isso Eu sei Que seria Legal Com as Caticines Tudo mais E tal E coisa E tal Mas Infelizmente Vai ter que ser Desse jeito Que vamos ter Que continuar Essa aqui É E é por aqui Mesmo Esse hate É de propósito Eu gostaria De manter As Caticines Mas eu não posso Projudicar Meu canal Por causa Desses flags Eu sei Que flag É a coisa Mínima Mas Mesmo assim Eu não posso Deixar Que isso Se acumule Demais Então É isso Isso vale Também Para os futuros Se eu for Trazer Metal Gear 2 O 3 Especialmente O 3 Que eu quero Jogar Muito Ele Mas é isso Siga minha Página No Twitter Curta Minha página No Facebook E vários Recados clássicos De uma força Aos parceiros E digo Que preciso Melhorar Nessa bodega Deixe seu feedback Nos comentários Puta Que pariu O cara Não me viu Velho Oh my god É isso Vamos lá Vamos suave Vai suave É isso Beleza Continuaremos A explorar Isso aqui Beleza Estava precisando Depois De ter torrado Tudo em vão Contra aquele Deserento Tem mais Tem ali Mas Vou ter que ficar Agachado aqui E deixar que proceda Então é isso Caros Por hora Nos vemos Hoje Um próximo Vídeo E um Próximo Jogo E apesar E apesar Disso E apesar Disso Espero que Vocês possam Continuar Acompanhar Essa saga Fabulosa De Metal Gear Cara Porque Apesar disso Eu quero Continuar Sim Eu quero Beleza Lá E eu Mitei Contra o tanque Rápido Apesar Desnubisse Já é um Bom Sinal Chaos Control